Oh, chega aí, Suzuzcalo de Felipe. Chegando. Nossa Senhora! Para, Suzuz... Cadê o Baiano com o Rosário de Caltech aqui no iate? Baiano bruninho ali já. Acabei de cair em casa. Ah, não! Nossa! Os caras explodiram o Felipe. Os caras explodiram ali. Atropela o Felipe, vai, 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 vai! Atropela o Felipe! Vai fora! Atropela o Felipe! Todo mundo passando em cima do Felipe. O Felipe voou igual o nosso. Meu Deus! Ah, agora doei aqui. Sai! Meu Deus! Meu Deus! Alguém salva o Khaled, mano. Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? O que você quer, filha da punca? Nossa senhora! Não! Ô, babaca! Babaca! Olha o cara buzinando a nossa orelha faz 5 minutos. Nossa senhora! Vai todo mundo tomar no cu também. Nossa senhora! O que tá acontecendo? Isso aqui? Ah, não vai lá. O que é isso, Matheus? Fala na boca, Matheus! Porra, Matheus! Porra, Matheus! Ai, 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 ai! Para, cara! Ai, cara! Para! Meu Deus! Pô, mano, bora fazer o seguinte. A gente dá um desband aí. E a gente começa a se matar. Da piscina. Quem for o ultimo a sobreviver. Beleza, vou dar desband, ó. Beleza, vou dar desband, ó. Quem for o ultimo come o pão. Não, não, não. Mas não quero desband. Só no soco. Não vale o soco em inglês, hein. Só para fugir. Quem sai daqui perde. É, saiu perdeu. Ah, calma que eu tô dançando, véi. Porra, tá. Mano, olha os pelos do Matheus, véi. Não tamo. 3, 2, 1, foi! Ah! Mãe Ah eu só fui morrer. Caralho, cara, caralho, cara. Caralho, cara. Arranho Vem morrer. Cadê os caminhão mano? Tinha uns caminhãozão aqui. Eu vou de caminhão. Não recomendo ir de moto. Ah não, eu vim de moto, que bosta. Que tu foi de moto? Quem é bosta Baiano? Você teve como escolher? Eu escolhi, mas dei pronta e não trocou. Hum, meu Deus. Mano, que azar. Que azar mano. Nossa, não dá pra bater com esse carro não. Meu Deus. Caralho mano. Caralho. 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 Ó a Hilux tombando, velho. Caralho. Caralho. Oh, arreareola na busca. Grave. Caralho. Ué, o Rusca nem arranca mano. Nossa. Ajuda o meteu da Secretary. Cadê a Obrigada. Caralho? Boa Felipe! Vai tomar aqui! O loucuro do cara! Meu Deus do céu! Eu acho que é só se esperar que o Felipe se mata com o Suzuki O Suzuki se mata também! É verdade! O Kali está fazendo um minuto de silêncio agora Eu ia bater certinho no Eric, ele andou, mano Ele bateu Vai ser o bicho, Felipe! Meu Deus do céu Pau! Pau! Vai levar o salto, Matheus! Pau! 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 Calma a boca, Matheus! Calma a boca, Matheus! Não, não, o Kali de volta! O Eric sorrão! Pau! Tchau, Felipe! Caralho, mano! Felipe é muito ruim! Ó, o Felipe morreu pra mim! Putz! Sim, mano! Sim, mano! Ele se matou! Pau! 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 Fala, Matheus! Pau! 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 Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho! Felipe ficou brapo! É o Felipe! Não posso, Kali! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Ah, não? Opa, você já está aí, Kali! Entendi! É o que é esse? É o que é esse? Ah, não! Não, não! Não, não! Fudeu ele! Na moral, velho! Fudeu! Toma no cu, cara! Tchau! Vai ser o Rampeiro alguém, velho! Vai ser o C2, mano! Vai, vai, vai! Vai tomar no cu, cara! Meu Deus! Nossa, se fudeu, gente! Putz, pior que sobrou o Kali de contra dois, mano! Foda! Tem Lex, ele é bravo! Fazendo o que, velho? Ah, bateu! Vai parando, velho! Parabéns! Parabéns! Quase foi pra vala, Kali! Morro! Nem nada, velho! Vai, não deixa o Baiano entrar aí! Ele matou o Felipe? Sim! Você fudeu, Kali! Caralho! Pelo caralho! Pai que me volta, filho! Pai que me volta, filho! Pai que me volta, filho! Tá achando o quê? O que que eu tinha falado? Uma rede gamer com RGB pro Baiano! Ah, tá! Tô até ajudando, porra! Tô desviando do celular! Nossa! Nossa! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Porra! 10x pra quem rampar na rampa de skate ali! Nossa! Vocês devem dar 10x pra rampar mesmo! Vou rampar mesmo! 10x? No GTA? Aqui ó! Vai dar merda! Ai ó! Curtiu? Sai do meu! Sai do meu! Ah não, cara! Vai do meu! Ah! Ah não! Tô fora! Desce também! Desce o Matheus, vai! Sim! Pode ser! Pode ser! Morri! Não! Não! Sim! 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 Tava demorando né? O Zuzu que é o próprio inimigo aqui no GTA mano! Pinto sujo! Pinto sujo! Ah tá! Então beleza! Suco de pinto sujo! Vamos se unir contra os dois! Suco de pinto sujo? É! Que tal! É o que eu estou doendo, Matheus! Que tal! Que tal! Olha a boca, Matheus! Vixe, é que eu estou doendo! Ó Matheus, vai porra! Acha! Ah! Vai chorar agora! Vem cá dentro, Cali! Fica dentro! Fica dentro! Fica dentro, Cali! Corno! Caraca! 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 Nossa! Meu Deus! Caraca a boca Matheus! Caraca! um beijinho dele, uma bitoquinha era? Sim. Nossa, eu potei vontade. Olha os cara voando, mano, tá todo mundo louco. Olha os para-choques no chão, cara, vai tomando ele. Para, maloqueiro. Meu povo foi roqueiro, mano. Esse boi não tá se achando, mano. Nossa, pera aí. Vai pra fora, seu bosta. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Matheus, cara, lá deu um pole. Vamos jogar mais? Eu não sei se vai ter mais rounds. Ah, tem 3 rounds. Vai ter mais, cara. Você é burro? É que eu não sei, o Eros precisa sair pra fazer trabalho. Agora já tá na hora de dormir na réu, mas... Acabou a ala da capoeira. Que ala da capoeira, pô. Que? Faxina aí no quarto? É, pois é, você tá na capoeira, cara? Sim. Você luta com a capoeira? Luta o jiu-jitsu com a tua mãe. Não, joga meu amigo, não. Ô, ô, me ajuda aqui, Felipe, porra. Tem que testar a boceta no churro, mano. Aí, cara. Ai, meu, 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 meu. Vai, cara. Ô, está gravando o churro, tá? Freou, virou. Não tem que frear. É, vai, né? Eu sou feliz. Meu Deus. Só releito. Quando chegar lá, vai estar só o volante. Ó lá, ó. Fica olhando. Fica olhando. Esse trouxe vai ganhar roupa, quer ver? Desconto. Pior que roupa. Meu bosta. Ô, Baiano, vai enfiar o dedo no cú do Matheus. Vem cá, Matheus. Ah, deve, né? Acho que ele está magoado com a gente. Tudo bem, Matheus. Tem problema. Meu Deus. Ô, Baiano, me diz aí. Como é que esse carro ainda funciona, mano? Eu não sei, cara. Eu não falei que ia chegar só o volante aqui. Ah, o meu carro fez direto? Sim. Todo arregaçado. Entrei. Vamos dar um rolê nessa carroça. Não é Maka. Ué, Mkaude. É Maki... Face lá. É meditation. É maquiláure. Não tem pensso familiar. É maquiláure. Fica com Lift Professional, mano... Maquiláure. É hice 독 DLC similar. Isso é ez2. E esse que... Ahahahah! Ahahahah! Oh, galera! Bom dia! Bom dia! Ai ai! Bom dia!